Olá caríssimos irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre o sofrimento de Cristo pelos homens. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para redimir o homem, sofrer no lugar do homem para conquistar o homem para o reino dos céus. E esse sofrimento aconteceu aqui, nesta terra, na carne, e foi presenciado por inúmeras pessoas, sobretudo os últimos sofrimentos de nosso Senhor, quando ele foi chicoteado, teve o corpo dilacerado, e como diz o profeta Isaías, perdeu até a aparência humana de tão castigado que seu corpo ficou. No entanto, nosso Senhor Jesus Cristo continua sofrendo hoje, por meio das nossas ingratidões, com relação ao que ele fez por nós, por meio do nosso desamor. Nós, muitas vezes, amamos mais o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso amigo, nosso vizinho, do que a Deus. E isso causa grande tristeza ao coração de Jesus. Portanto, o sofrimento de nosso Senhor não acabou e precisa ser reparado pela nossa oração, pelas nossas práticas de penitência, pelo nosso jejum. Nós precisamos fazer algo para reparar tamanha dor. O sofrimento de nosso Senhor só cresce diante de uma humanidade cada vez mais afastada de Deus. Que nós possamos, com o nosso trabalho, fazer com que os homens se voltem de novo para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.